Ao despertar, me saciarei do Teu rosto, Senhor. Ao despertar, me saciarei do Teu rosto, Senhor. Escuta, Senhor, minha oração, atende, Senhor, ao meu clamor. Presumido a minha súplica, que meus lábios não traiem, Senhor. Emane de Ti a sentenção, os Teus olhos vejam, os Teus olhos vejam a retidão. Ao despertar, me saciarei do Teu rosto, Senhor. Ao despertar, me saciarei do Teu rosto, Senhor. Escuta, Senhor, meu coração. Escuta hoje e noite, Senhor. Prova-me ao prisão, prova-me ao prisão. Porque Tu sabes que não há malice em mim. A minha boca, na mente, como fazem os homens. Porque guardei a Tua palavra, Senhor. Evitei o caminho do violento. O Teu caminho guiei os meus passos. E não vacilarei, e não vacilarei. Ao despertar, me saciarei do Teu rosto, Senhor. Ao despertar, me saciarei do Teu rosto, Senhor. A Ti, grito, Senhor. Concede-me, Senhor, uma resposta. Mostra-me os prodígios do Teu amor. Porque Tu salvas quem confia em Ti. Porque Tu ajudas quem se apoia na Tua testa. Como um guila dos Teus olhos, guarda-me. A sombra das Tuas asas não esconde-me. Olha que querem matar-te. Ao despertar, me saciarei do Teu rosto, Senhor. Ao despertar, me saciarei do Teu rosto, Senhor. Olha onde estão fechados no Seu orgulho. Falam com arrogância as Suas bocas. Avançam contra mim, avançam contra mim. Ajuda-me, Tu, ó Senhor. Livra-me dos homens deste mundo. Dos homens cujo prêmio é esta vida. Tua, ao despertar, me saciarei do Teu rosto, Senhor. Eu, ao despertar, me saciarei do Teu rosto, Senhor. Ao despertar, me saciarei do Teu rosto, Senhor Ao despertar, me saciarei do Teu rosto, Senhor Amém